Vamos para uma casa nova, que vamos ter outras condições, e é a realização desse sonho para todos nós. É o sonho, é o futuro. Nós, quando chegámos aqui à direcção dos Bombeiros Lutários de Braga, há sete anos, nós percebemos rapidamente que as condições que este quartel velho, onde estamos neste momento, não eram suficientes para a nossa ambição, para o nosso crescimento como corporação de bombeiros. Nós, por exemplo, neste, atualmente, às vezes até para situações de saída em algumas emergências, com um espaço tão reduzido como o que temos, por vezes até comprometemos ali a saída em 30 segundos, num minuto, e isso pode realmente fazer a diferença depois no resultado final da operação de socorro. Já temos ali o parque de viaturas que está um bocado assim atolado de veículos, já começa a ser espaço muito apertadinho, e somente aqui nas câmaras, tanto masculina como feminina, nota-se ali que é preciso mais conforto, mais espaço. Vocês podem ver, nós aqui o espaço é muito reduzido, já não temos, temos as mínimas condições ainda asseguradas, mas já não dá para muito. A gente vê que aqui já não tem mais por onde se estender, está mesmo pelas costuras, não se consegue fazer mais nada, estamos no limite. Andámos a tropeçar nas coisas uns dos outros, porque não há espaço mesmo, e mesmo o quartel aqui é muito frio, não é, não tem nenhum tipo de isolamento, e pronto, isso também, claro que termos melhores condições vai nos ajudar a termos mais vontade de vir, principalmente no inverno, porque agora é um bocadinho mau vir para cá à noite. Vai nos dar mais liberdade, conforto, vai nos dar tudo o que a gente sonha. O quartel novo tem espaço, tem uma parada que nós precisamos sempre para formatura, para ginástica, para instrução, tem salas de formação que aqui não tínhamos, tem condições próprias para a instalação de bombeiras e bombeiros, que também não temos aqui, porque na altura que este quartel foi feito, só havia bombeiros. O objetivo nesta mudança para o novo quartel é mesmo as condições que vamos poder dar aos nossos bombeiros. Neste atual quartel as condições são totalmente insuficientes para aquilo que é a nossa realidade, o nosso dia-a-dia, e nesse novo quartel, não sendo ele um quartel de nenhuma obra de grande luxo, mas é um quartel que vai ser extremamente operacional e que nos vai facilitar muito o nosso dia-a-dia. Esta será então uma nova etapa e um recomeço aqui para os bombeiros voluntários de Branco? Recomeço, recomeço, não direi, não é? Mas é um ponto de partida para atingirmos os patamares de excelência que nós queremos para esta casa, e acho que vamos conseguir. A Sanić explosion A Sanić A Sanić O trabalho e a Sanić E a Sanić A Sanić A Sanić A Sanić A Sanić A Sanić E aí